Mais uma vez aqui no município de Cacimba de Areia, aqui ao nosso lado está o vereador Nenê de Faustino, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Nenê, vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos, né? O dia a dia do vereador, você que é um legítimo empreendedor do povo, inicialmente, como você avalia sua nota para a gestão, para a administração do prefeito Rogério? É, a administração, no início, a gente encontrou muita dificuldade, mas há um ano e meio que estamos aqui, a gestão conseguiu organizar a cidade, está trabalhando e a gente está se empenhando o máximo para que Rogério faça uma boa administração juntamente com o Legislativo e fazendo uma boa administração, todos unidos, a população é quem tem a ganhar. Muito bem. Nenê de Faustino, você já disse aqui da nossa equipe que está no seu primeiro mandato, mas a gente sabe, a gente percebe que você conhece bem os problemas aqui do município de Cacimba de Areia. Com base em tudo a sua experiência, nesses seus conhecimentos, que pedido você faria agora, de modo especial, ao governador Ricardo Coutinho? Para que ele destine mais ações, traga mais melhorias, mais benefícios aqui para a cidade, vereador? Olha, uma grande obra que a gente tem um sonho de um dia ser feita aqui no nosso município, é uma ponte aqui no Rio Farinha, que liga aqui para a zona rural, que pega a liberdade, pega a carnaúba. Então, é uma área que, no tempo do inverno, esse ano mesmo, a gente teve um grande problema, porque as pessoas ficaram sem poder transitar para a cidade. Ficou ilhado. Ficaram ilhados. Então, é uma obra que a gente já participou do LDO, no fato, e a gente pediu para que fosse colocado nossa lei, para que fosse realizada essa grande obra aqui para o nosso município. Muito bem. Nenê de Faustinho, lembrando também que com a realização, com a construção dessa estrada, vai melhorar muito o escoamento da produção, esse pessoal que trabalha em toda essa área, em toda essa região, não é verdade? Verdade, porque aqui tem um grande ligamento, não só dentro do município, mas que liga para outros municípios. Para outros municípios. A questão do São José do Bonfim, Teixeira, essa área ali todinha, seriam todos interligados. Fazer um anel viário. Com certeza. Muito bem. Nenê, nós estamos em ano de eleição. Qual a sua mensagem para o povo aqui do município? Para um futuro melhor, um futuro mais promissor. Sua mensagem como vereador, vigente, me apresentando o povo, também, sobretudo, como cidadão. A sua mensagem para dias melhores, focando as eleições aí, que está bem pertinho, né? Que se aproxima. É, como a gente sabe, o país vive um momento político que gera grande desconfiança. Mas a gente, somos da democracia. E a democracia é isso, é um cidadão fazer suas escolhas. Então, que cada um pense, analise e vote naquele que vê que vai fazer o melhor para todo o país, o estado, o município, todo o país, que seja a melhor opção de cada um.